Olá galera do De Tudo Um Pouco, mais um dia aqui em Fortaleza, estamos diretamente da praia do Beach Park e hoje o nosso entrevistado, ele não deixava de lado o seu chapéu, mas abandonou o chapéu para estar sempre com a palavra de Deus. Eu estou falando de um representante autêntico do principal ritmo do Nordeste. Você sabe qual é? Pra viver sem Jesus não dá, 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 não dá pra viver. Andava triste, sem rumo e sem direção, andava pela contramão, não tinha alegria no meu coração, Tudo pra mim era então, mas um dia eu encontrei um amigo A minha vida tudo transformou, hoje sou o livro que passou Passou, sou mais que vencedor Não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá Fantástico! Estou falando do Filipão Gente, pra quem não conhece a história do Filipão O Filipão passou por uma transformação de Deus Olha aí um pouquinho como ele era antes E vê agora como ele está aqui do nosso lado Fantástico! Filipão, prazer ter aqui você conosco Prazer estar aqui com vocês, uma alegria viu Uma alegria poder bater esse papo legal, estar aqui nesse clima gostoso Levando a nossa música aí pra todo o Brasil A primeira pergunta que não quer calar é o seguinte O forró realmente é o ritmo do Nordeste? O forró eu acredito que seja o principal ritmo do Nordeste Não tem algo aqui que seja mais forte do que isso Não tenho nenhum ritmo que seja feito com tanta essência Com tanta raiz, com tanta qualidade Inclusive assim, quem mora fora aqui às vezes quer gravar algo sem ver no ritmo Seja muito pra cá Alguém que quer gravar uma sanfona Que quer gravar algum instrumento que realmente é autêntico do ritmo É muito pra cá pra poder ter essa essência que só tem aqui Você era um cantor do mundo e fez muito sucesso lá Conta um pouquinho pra gente como foi essa essência de transformação O grande problema é que eu acreditava que a felicidade estava nas coisas O dinheiro, a fama, o sucesso Eu era muito fiel às minhas crenças O que eu acreditava que ia me fazer feliz Porque antes de tudo isso eu realmente me sentia vazio Eu não entendia o porquê daquela angústia Eu não entendia o porquê de tantos sentimentos Que me deixavam triste, me deixavam assim, angustiado E eu batalhei, batalhei, batalhei E foram quase 12 anos cantando no mundo Então chegou um tempo que eu disse Cara, não é isso aqui Não é isso aqui Eu já tenho conquistado tantas coisas Eu já tenho passado do que eu imaginava chegar A gente já tem feito tanto sucesso Eu já consegui conquistar tanto dinheiro, tantas coisas E por que eu continuo feliz? O vazio ainda continuava O vazio continuava e pior Continuava cada vez maior E além do vazio vieram outras consequências Por conta do dinheiro, de todo o sucesso A gente teve muitos problemas dentro da minha família Porque a minha família, nós trabalhávamos juntos A música da banda era nossa E a gente começou a ter discussões e problemas Por causa da vaidade, por causa do soberba, por conta de arrogância Todos os males que vêm junto com a boa o dinheiro E casei na época E o casamento também destruído Porque eu não tinha tempo de viver meu casamento Tinha uma filhinha, mas eu não vivia com a minha filha Então assim, o vazio só aumentava O dinheiro vindo, a banda se tornando cada vez maior e mais conhecida A gente conquistando espaço ao ponto de chegar quase ao Brasil inteiro Mas o vazio só aumentava Eu não conseguia viver de maneira que ficasse satisfeito com aquilo Eu dizia, não, o dinheiro não está me satisfazendo O sucesso não está me satisfazendo Está faltando alguma coisa, eu quero algo mais Tem algo dentro de mim que está fazendo falta e eu preciso comer atrás disso Foi o que eu conheci a gente E quando você conheceu a Cristo, você fez o vazio completamente preenchido? Eu fui um convidado aí, uma igreja evangélica aqui em Fortaleza, uma comunidade cristã viveira E quando eu cheguei lá, eu senti algo que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum Assim, nos shows, nas grandes multidões, nos grandes eventos Que eram emocionantes, que eram que traziam arrepio muitas vezes Por conta daquela multidão, cantando algumas músicas Mas o que eu senti dentro daquele lugar, eu nunca havia sentido Era a presença de Deus que eu não conhecia E ali eu me arrepiei, e ali eu chorei E ali eu ouvi realmente, assim, quase que pela primeira vez A palavra de Deus, de uma maneira clara, de uma maneira sincera Que realmente tocou o meu coração E ali eu digo, aqui é o lugar que eu estava procurando E é essa vida que eu estava querendo E esse vazio que eu tanto sentia está sendo preenchido aqui hoje E eu não tive mais dúvida que era aquela vida que eu queria E é essa vida que eu estou vivendo E desse encontro com o Senhor, surgiu alguma música Que a gente pode tocar aqui agora Surgiu... eu fiz e gravei nesse DVD, eu sou um milagre Surgiu, que diz mais ou menos assim Irmão, olha pra mim Você pode notar a diferença Irmão, olha pra mim Eu sou um milagre Eu sou um milagre E se olhar pra mim E se olhar pra mim você vai entender Quanto Deus é grande E o que Ele fez por mim quer fazer com você Rapaz, eu como um bom nordestino estou aqui dançando, me divertindo Aposto que você aí de casa também não está conseguindo se aguentar aí no sofá Mas Felipão, fala uma coisa Eu ouvi dizer que tem uma música sua que fala isso Paredão O que é isso aí? O que é paredão? Fala com o mineiro, porque o mineiro não tem costume porque é paredão É verdade, quando eu vou pra lá eu tenho até que explicar pras igrejas, o pessoal da igreja explicar o que é o paredão Na verdade a gente queria uma música que falasse não só com o crente, não só com o cristão, mas quem está fora E a linguagem hoje do forrozeiro, a linguagem de quem? Da juventude, é o paredão de Jesus São caixas de som muito grandes, você pode até procurar e colocar aí na edição Caixas de som que são muito grandes, que são colocadas nas traseiras dos carros O cara, o boy né, que chama aqui, aquele cara é garotão Ele compra aquele carro, rebaixa, bota um aro bonito, uma roda bonita no carro Bota aquele sonzão e ele compra um reboque E ele monta um som que é quase que uma parede Um som que muitas vezes dá 3 metros de altura, 2 e pouco de largura E toda curtição acontece com esse som, né Ele sai pelas ruas da cidade aí fazendo barulho mesmo, fazendo zoada E o pessoal fica lá curtindo aquele som E é um instrumento que a gente acredita que é muito usado pra Pra difundir as coisas do mundo, né As músicas do mundo, músicas que muitas vezes falam de profissão Falam de traição E a gente diz, vamos tocar o forrozeiro que está no paredão Vamos imaginar que Deus também pode transformar o tom do paredão Pra que ele fez, e a gente fez a música que saiu mais ou menos assim